No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês o nosso novo filho. O nosso novo... Ai, acabei de cortar meu dedo. Como? Foi aqui, ó. Peraí. Como você cortou o dedo? O Alf veio aqui e fez eu cortar o dedo, poxa. O que o Alf fez? Ele não para. Deixa eu ver. Aqui. Meu Deus. Sim, é Alf. O nome do nosso novo filho é Alf. O que foi? Ele não para. Alf, fica quieto. Faz dois dias que o Alf chegou. E eu confesso que eu nunca imaginei que eu ia ter um animalzinho desse tamanho em casa. Animalzão, né amor? Animalzão. Animalzão não. E ele dá medo, tá? Dá. Dá, né? Ele dá medo. Aliás, eu tô com muito medo agora. Por quê? Porque ele sumiu. Mentira. Ele não tá mais aqui. Ai, filho. Cadê? Não sei. Mô, ele tá aqui. Para de mentir. Ele tá aí? Tá aí, ó. Meu filho, você é muito grande, né filho? Ele também tem... Peraí, senão eles vão ver. Peraí, peraí. Essa daqui é a Pince. É a irmã mais velha do nosso amigo, nosso filho, Alf. Amor, fala pra eles que ele é tão novinho, mas 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 tão novinho. Tá, tá, tá. Que ele ainda faz xixi sentado. É, tadinho. E come tudo. É, não gosto dessa tudo. É. Não gosto. Não é o Alf. É a Pince. É a Pince. Será que é um gato? Não sei. Será que é uma chibóia? Não. Não pode ser. Será que é um felino? Quer um felino? Não é. Eu não. É? Não sei. É ou não é? Eu não sei. É? O que vocês acham que é? O que eu posso dizer pra vocês é que ele tem cinco meses de vida e ele é muito, muito alto. E comprido também. Pra você ver o seu tamanho dele, eu vou levar você na minha cama, que é muito grande, e ele pega a metade dela. Aqui é a nossa cama. Tá maluçado, eu sim. Mas aqui é a nossa cama. Cabe eu, 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 eu. Quatro vezes. Um monte de eu. Ó, tá vendo? Só ele pega a metade da cama. E eu durmo quase caindo. E a Tainá dorme quase caindo. Ou seja, ele dorme no meio. Falco, mostra logo o Alf. Eu vou mostrar pra vocês primeiro agora. Eu vou mostrar ele agora. Mas antes, eu vou mostrar pra vocês o que ele come. Não se assuste. Mas ele come isso. Aqui tá a comida do Alf. Ué? Amor? Tá vazia. Tá na comida dele? Ele já comeu tudo. Como? Não sobra nem tempo. Ele come na hora. Mas agora eu preciso mostrar pra eles o que eles comem. O que ele come? O que o Alf come? O que ele come? Eu vou mostrar. Cadê? Cadê? Tá aqui. Rápido. Mas ele vai vir correndo se eu abrir. De novo ele vai comer? Aham. Você não pode comer. Já comeu demais, Alf. Gostoso. É. Vocês não vão acreditar o que ele gosta muito de comer. Tcharam. Isso mesmo. Ele gosta de comer maçã. Maçãzinha. Quantas ele comeu hoje? Uma só. Uma só? Maçã? Aquele tamanho é uma só? É. Uma das coisas que ele come, né? Mas ele não gosta de carne? Não carne carnívoro? Não. Não. É. Não é cachorro. Não. Nem gato. Nem girafa. Não é um animal carnívoro. Não é cachorro, tá? Não é. Eu fiz isso aqui entre eles hoje. Ah, ele come frango? Ele come frango. Ah, tá. Então ele come frango. Não sei se você é cachorro, tá? O que tá acontecendo com você? Você virou gago? Acho que sim. Acho que você virou gago. Será? Você é gago. É, é, é. Ô, ô, ô. Didi. É, é, ô, 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 ô. Espera aí. Ele come feijão? Não, esse aqui eu como. Primeira vez que eu faço com feijão aqui em casa. Primeira vez que eu como feijão também. Eu nunca como comida nada. Nunca como. Como é que é? Eu nunca como aqui. Como assim? Só o Alf come. Que mentira. E a pince. Mentiroso. É sim. Não é? Tô com fome. Só de gado que vai comer. Tô com fome. Chegou a hora de revelar quem é o nosso novo afilhado. Ele tá aqui já. Não é afilhado. Ele é seu filho. É meu filho. Mas afilhado é filho, não é? Não. O que que é afilhado? Afilhado é quando é afilhado. E filho é o quê? Quando é seu filho. E é afilhado? Quando é afilhado. E filho? Quando é seu filho. E é afilhado? Ele é afilhado, não. Ele é seu filho. Ah, ele é meu filho. Ele tá aqui na coleira e já tá na presença. Deixa eu mostrar aqui pra eles. Dá pince. Já dá pince. Que isso? Eita. Eita. Que isso? Pera, pera. Pera lá, pera lá. Pera aí, pera aí. Já volto. Essa é a coleira dele, ó. Será que é um felino? Será que é um afope? Será que é um tubarão? Tubarão? Tcharam! Esse é o nosso novo filho. Eita, segura ele que ele é pesado, gente. Considerado um dos... Nossa, o que é isso? Considerado um dos animais mais... Eita, filho. O que vocês estão fazendo? Quem que tacou? Olha como ele tá, amor. Meu Deus do céu, cara. Comendo grama. Tá comendo um monte de grama. Pince, limpa ele, princesa. Considerado um dos animais mais rabos do mundo, que é o galgo. É o galgo o quê? Galgo, eu acho que é o Whippet. Whippet. É assim que fala. Pessoal, ele chega a 60 quilômetros por hora. Gente, olha como ele é lindo. Ó, o nome dele é Alf, tá? Ele tem esse pelar de cinza. E assim... Ei, pera aí. Mãe, me ajuda. Alf, o que você tá comendo aí, filho? Mãe, pega não sei o quê ainda. Para, solta isso. Gente, que que é isso, menino? Princesa, resolve. Ó, vou soltar ele. Vou deixar ele se correr. Você já soltou ele. Gente, eu tô muito preocupada. Pera aí, deixa eu pegar. Eu tô muito preocupada. Ela tá com medo, mas eu quero ver como é que ele é. Olha, e se ele sair correndo, a gente nunca mais pega. Porque ele corre a 60 quilômetros por hora. Agora vamos deixar ele louco. Vamos. Cadê o brinquedo? Pega aqui. Gente, eles estão ali comendo. Vai logo que eles vão comer toda a grama. PINCESA! PINCESA! E aí? Amor, eles estão comendo as coisas. PINCESA! Ó, índio, ficou louco, ó. Calma, 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 calma. Alf! Calma, calma. Calma, vou te dar. Alf! Vem, Alf! Calma! Gente, a PINCESA não é fácil, cara. Ó, aqui, ó. Meu Deus, ela pula muito. Ela pula demais. Gente, ela é terrível. Ó, Alf. Calma, ó, Alf. Ó, vai lá. Vai lá. Nossa, gente! Eles vão correr. Eles vão correr muito. Aí, ó. Primeira vez, o Alf. A tela tava com medo dele sem coleira, mas eu acho que ela vai puxar ele, né? É, eu acho. Eu acho que vou precisar enrolar aquela coleira dele lá, porque... Senão ele vai enrostocar tudo nas patas dele. O quê? Ela fez? Não. Ela deu um mortal na grama. Nossa, PINCESA! Você viu? O que vocês estão fazendo isso? Vem cá, Alf. Para, peraí. Tem que enrolar os dois, na realidade. Olha, gente, sem brincadeira. Ele corre mais de 60 km por hora, esse cachorro. Ele é o que ele galga um pouquinho maior que o galguinho, que é o galguinho italiano. E ele é um cachorro, gente, muito peculiar. Tipo assim, ele é muito curioso. E outra, conta aqui pro pessoal, quantos meses ele tem? Cinco meses. Gente, ele só tem cinco. Alf. Cinco meses. Ela é louca. Ai, ai. Alf, vem. Mora, eu sei o que ela fez. Ela é maluca. Ela vai rasgar a sua roupa. Eu sei o que ela fez, você não viu, mano. Ela é maluca. Ela bateu com muita força, até rodou. Ela é louca, essa cachorra. Gente, ela não pode ver esse brinquedo. Ela vê esse brinquedo, ela pira. Ó. Ó lá. Calma, eu vou jogar. Alf, ó. Mostra pra ele, ó. Alf, ó. Pira, mano. Por favor, espera. Alf, Alf, espera. Espera! Gente, vai logo. Espera. Pelo amor de Deus. Joga logo, Renan. Olha. Ele é mais rápido do que o Alf. Olha, bicho-maria, bicho-maria. Ele não quer deixar ela pegar o brinquedo. Gente, ele não quer deixar ela pegar o brinquedo. Ih, vai trazer os dois, ó. Ele tá trazendo os dois. Ih, amor, eles estão... Eu acho que eles estão brigando. Eu acho que eles estão brigando. Ih, ó. Ele não quer deixar ela pegar o brinquedo. Quem vai pegar o brinquedo sou eu. Vai, seu bobo. Não, não, não. Socorro, socorro. Eu tô sendo arraba. Não. Vai, vai, vai embora. Nossa, amor. Vem aqui, seus... Ai, meu Deus. Você não trouxe o brinquedo? Ué, vai pegar o brinquedo, Zé. Vai pegar o seu brinquedo, pinça. Ih, ele vai pegar um bal. Ai, para! Amor, joga longe. Ixi. Mano, olha a minha roupa. É, agora... Ó, gente, vou aproximar. Agora quem vai ter que lavar sou eu. Ai, Jesus. Como é isso? Ela é... Renan, por quê? Será que a gente tem uma galga? Será que ela é galga? Ela é alguma coisa de galgo? Deve ser. Será? Deve ser. Será? Deve ser. Será? Será? Deve ser. Tá bom. Chegou a hora de testar quem é mais rápido, o Alf ou a Pince. Porque a Pince também é muito rápida, mano. Ela é... Ela é flash, tá? E a gente acha, pessoal, que ela tem algo de galgo. Porque é muito parecido. A gente pegou ela na rua, tá? Enfim. Vamos testar agora na corrida quem é mais rápido, o Alf ou a Pince. O que você acha? Eu acho que é a Pince. Caramba. Socorro. É melhor, é louca. Eu acho que não pula. Não pula, ela ganha. Dói isso, né? Ela rasga a roupa. Ela quase rasgou a minha. Ih, olha lá. Agora eu doi. Ela é doida. Eu sou babado. E agora? Não tem como fazer isso, sendo que a Pince não solta o brinquedo. Agora vamos testar a corrida deles, hein? Vamos testar quem corre mais. Se a Pince soltar, né? Solta, amor. Cinco horas depois. Solta, Pince. Dois mil anos depois. Alf! É, eu acho que... A Lina é mais rápida. Não é possível. É porque ele é muito filhote, gente. Eu acho que é por isso. Não é? Mano, ela é muito rápida. Ela é muito rápida, cara. Como assim? Como assim, princesa? Olha isso. E ela parece um... Olha! Como assim, princesinha? Eu nunca fiz isso, né? Não. Joga pra lá agora. Pra lá, pra lá. Meu Deus, meu Deus, será? Joga, vai, 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 vai. Ó, ela corre rápido. Só que ele chega nela muito rápido, por causa que a perna dele é muito longa. Você tem que correr de lugar? Pessoal, quem você acha mais rápido? O Alf e a Lina? Eu acho que quando o Alf ficar mais velho, ele ganha? Eu também acho. Ó, pra tirar o brinquedo dela, gente. É um saco isso. Todo dia pra brincar com ela é isso. Nossa, e eles que estão correndo e... Gente, e eu que tô suando. Ah, não solta, amor. Ela é terrível. Ó o outro lá, querendo entrar no matagal. Você viu? Vi. Gente, como assim? Parece... É um pitbull isso? Vai, Alf! O Alf ainda pulando, né? Olha, 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 olha. Briga feia agora, briga feia. Mas parece que ele não faz muito esforço pra correr igual a ela. É, então, ó. É a perna dele mais... Ele não tá tipo fazendo esforço máximo. É. Agora eu vou mostrar pra vocês como ele dorme. Pois é, tô assustada. Olha lá. Ele é como? Gostoso, gostosinho, gostoso. Mostra o dente dele pras pessoas. Mostra que ele tá trocando de dente. Cadê os dentes que caiu? Tá ali. Deixa eu... Ó, gente, deixa eu ver. Bem devagarzinho, cara. Esse aqui vai cair em breve. É a presinha. Tem isso aqui? Só que... Presta atenção. Mexe lá, de novo. A presinha vai cair, mas a presona já tá nascendo. Cadê? Aqui, no mesmo lugar. Essa? Essa. Essa? Isso. Essa, tá mole? A de trás é a presinha que tá sendo empurrada pra cair. Gostoso! Gostoso! Esses são os dentinhos que caíram. Olha o tanto de dente que caiu em um só dia, tá? Isso aqui foi um dia, gente. Cadê, amor? Aqui. Olha isso, pessoal. O tanto de dente que caiu. Olha o tanto de dente que caiu em um dia. É. Isso aqui é um dente só? É. Nossa, engraçado. É um dentinho lá de trás. Parece que é três dentes, não parece? E esse daqui é a parte que ele comeu da sua roleta. Que roleta? Bom, pessoal, esse é o nosso filho, o Alf. Ele é um galgo whippet. Gostou, amor? Gostei muito, nossa. Quer outro desse? Não. Por quê? Tá muito trabalho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.